Só quem tá bebendo, só quem tá feliz, diz Você é o melhor Olha tu, eu te macho o coração E não tem maneira, olha o que me diz Eu tenho só uma volta, pra buscar a sua mesa se não deu Quando o parceiro Irradicidida, fortética O melhor que eu tenho porra, sua boca E como é que eu vou te abraçar e te sonhar, te abracei sem roupa E como é que eu vou abrir aquela borda de deixar sair E como é que eu vou dividir, o povo quer inteiro explodir o sol pra mim A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Eu te abracei sem roupa E como é que eu vou abrir aquela borda de deixar sair E como é que eu vou dividir, o povo quer inteiro explodir o sol pra mim A Índia não vou ter parada E tudo entre eu e ela Falou pra mim entender, ligar no amor E ela for ver o meu sonho E tudo pela janela Falou pra mim entender, ligar no amor Se o meu coração fosse feio por dia E me faz esquecer, vejo o dia das Eu tô comenta, mas ela brincou comigo E diz com toda a palavra, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Exatamente, se eu fiz aqui comigo E eu não sei Como é que eu vou fazer pra continuar Minha vida assim E se o amor que eu deixo dentro dela Ainda vivo em mim Como é que eu posso ser amigo E eu não sei É estilo zero Complicações, é moral Visual maior obrigação E eu tô antes Minha vida assim E se o amor do país Ainda vivo em mim Bora, imagina Bora, meu chumbo desse ano E meu irmão Tava com saudade de você Um brinde, um brinde Um brinde sim Vai, chumbo Chumbo desse ano E vai, guarde uma vezão Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me viu E assim E o bem Agora chegou minha vez Vendo o prédio E me dizer Aé, se vou te marcar Cadê Luiz? Toma, já se medo Eu vou sofrer Porque eu te amo Chumbo desse ano Você é o melhor Bora, Alisson A dois caras Foxta, Abraíma Viva o patoca no palera Bom, bom Eu tô aqui esperando E você não vem Bora, eu patroa de marca Estamos juntos, hein E já é madrugada Quando eu ia sim Balada Eu sei de quem Melhor esse regador Na caixa postal Sai pelas ruas Ele sabe que não te marca Se for morar Eu conto nas coisas que você deixou Segura Deus me livre Eu conto na cama Vai balada Talvez eu errei Eu errei, não sabe Tem você vai votar Me regrava, não, hein Você vai votar Será que é melhor a rendidão? Ei, esse vídeo Ei Será que é melhor Eu tentar te esquecer Preciso morrer Preciso morrer Tua decisão Preciso alcançar Preparação Rebate muito forte E a galera Baçadabas Por amor Eu sou capaz De Amor não vai Olha aí, viu Por amor Por amor Por amor Vou deixar Acontecer Por amor Por amor Por amor Vamos bater O chute do frango E esse das três Irmão magno Maricu e Marcelo Ajoro E eu queria Ser o maricu Bota, amarecer Que não passa Santana Matos Ei Eu te daria O palestina As As E o que tem Bora, Maricu e Marcelo Meu irmão Vamos fazer Sonhar Continuar Esse vídeo É meu amor Oi E assim Tanto meu Regresso Maricu e Marcelo Maricu e Marcelo Do Jetsu Barbosa Que derrubou Aonde são seus olhos Olha se não chegamos É o fim Tenho vontade Bora, meu xixi Meu irmão Ei Eu não queria que chorasse Chorei Chorei M7 Multimaca É o melhor Vou usar Ei Olha a partida Tem que respeitar Meu vizete Você é o melhor Espetindo Tiago Não tem assim E toda vez que o seu namorado sai Você Olha aqui em frente Olha todo mundo Está comentando O seu cartaz está aumentando Certo, grande Bora aqui, moça Me dá por favor Não guarde todo Nesse amor Dá uma imagem E a galera Que na vergonha de descer E a galera Que baixou Da mostra Fica bonitinho Baixa o céu Vai E É o melhor Que na vergonha de descer E a galera Que na vergonha de descer Só tem gosto de féu Vai cair o marido É o melhor Que na vergonha de descer Olha que dizem Que o seu Olha que dizem Que esse nome Só tem gosto de féu Vantanho, marido M.H. escala sós Eu caminhei sós E você dava subir pela rua Agora chegou Falei que o é o céu E com a lua Bora deter no banco da praça Tentando te esquecer O adolescente E só está assustado Mas Bora no sonho Você vê Provogante Me deu um beijo doce E me abraçou Cheguei Eu acho que é razões Meu amor Vai ver na hora Não posso é Tudo é bom Já era dia E o guarda Me acordou Só quem sabe quem é teu raio Ei Seu guarda Eu não sou Eu não sou Sou Eu Volta a batalha Seu guarda Seu guarda Seu meu amigo O repertório que mexe com o povo Mas eu me deixe Ficar sem ela Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou Pensando nela 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 Eu brinquei e estava, estava fora Olha aqui quando eu te ensinei Mas o amor vou deixar você Se eu te amo, amo, amo Bora, 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 bora Nessa hora, olha aqui, eu juro que pago pra você Paga, meu Deus, eu mandei Eu remoro e bora E a galera E amor, M7, vou te marcar É o malice, o melhor é o que eu creio E meu amor, eu amo você É o malice, o melhor é o que eu creio É o malice, o melhor é o que eu creio É o malice, o melhor é o que eu creio É o malice, o melhor é o que eu creio